Olá pessoal, Olympia Jazz na sua telinha e olhem essa peça que encanto. Uma corrente masculina, modelo grumet, grumet dupla, olhem como ela é reforçada. Essa peça é toda na prata, 950, uma peça bem top, olhem o brilho dela. Essa peça ela tem em torno de 31,50 gramas de peso e cada elo desses aqui conta com aproximadamente 5,29 milímetros de largura. Então é uma peça bem reforçada e de comprimento ela tem 54 centímetros, mas é ajustável conforme a necessidade do cliente. Qualquer dúvida pode chamar, que a gente conversa, tá bom? Corre lá e garante já a sua. Até mais!